É introduzido o reino da nossa luz, fazer que Júlio, livre da mancha original, seja reino vivo de Deus, pela presença de Jesus Cristo Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Agora vamos pedir a Deus que abençoe a água do batismo, está no número 5 do folheto. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis, ao longo da história da salvação, o serviço da água, para nos fazer conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, Vosso Espírito bailava sobre as águas, para que fossem capazes de gerar de vida. As águas de luta, fizessem-lhe os vícios, e ao mesmo tempo fizessem surgir um novo começo para a humanidade. Aos filhos de Abraão, consentei-se atravessar o mar vermelho de Rechuto, para que livres da escravidão prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Bendito seja para sempre. Vosso Filho, batizado no Santo Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Pendente da cruz, do seu coração aberto pela lança, fez sua abençoe a água. Bendito seja para sempre. Após a ressurreição de nossos discípulos, pide ensinar em todos os povos e batizaios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito seja para sempre. Olhar agora a Deus da nossa igreja, e fazer e tratar para ela a água do batismo, que o Espírito Santo tem por esta água graça na Cristo, a vida que o homem perto da nossa imagem seja lavado da antiga culpa pelo batismo, e que renasça pela água e pelo Espírito para uma vida nova. E todos os que forem batizados nesta água, secundados na morte de Cristo, ressuscitem com ele para a vida eterna. Amém. Agora, se a malta renuncia ao mal, e a profissão não é vazia, ela não pode esconder, cada um está aqui, vai esconder como está aqui, e ande. Para viver com a liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Renuncia ao pecado. Para viver como irmãos, renunciais a tudo que nos desune? Renuncia ao pecado. Para seguir Jesus Cristo, renuncia ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncia ao pecado. Crentes em Deus Pai, Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra? Crentes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi secundário, ressuscitou dos mortos e sobre o céu? Crentes. Crentes no Espírito Santo, na Santa Igreja Vitória, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Amém. Esta é a fé que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Agora pergunto aos pais, querentes que Júlia seja batizada na mesma fé da Igreja que acabamos de confessar? Crentes no Espírito Santo, na mesma fé da Igreja que acabamos de confessar? Crentes no Espírito Santo, na mesma fé da Igreja que acabamos de confessar? Crentes no Espírito Santo, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, amém. 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 A nós descer divina luz A nós descer divina luz Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus Depois do cantar a nós descer divina luz Então psicologicamente vai ser apresentada a luz Em nossa almas acendei O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. A nós decente vida a luz, a nós decente vida a luz, em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. E em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor.